Música Olhou pra área, vem o cruzamento, vem o levantamento, passou pelo chubá, aquele olhinho de cabeça Gol! Não passou pelo Fábio Alemão Música Coluca, acompanhando o Bernardo, acompanhando o Coletiva, salvagem do futebol brasileiro Ricardo Bueno, invadiu, pé direito, bateu, gol! Música Traz o Guarani pro ataque, Rodrigo Andrade, tentou o giro, desarmado pelo Fábio Alemão Olha o contra-ataque, olha só a bola curtada pelo Leandro Guilela Fábio Alemão, dá um lençol no Bruno Sábio, sai com categoria Música Quem pede o gole recebe é Fábio Alemão Lançamento do Alemão de bola Vai pro cruzamento Levantou Gol do operário A bola fica com o Fábio Alemão Vai pintar outro cruzamento Ele escorregou, conseguiu levantar o cruzamento A cabeça Impulsionou pelo Bruno Sábio Chegou ali o Fábio Alemão pra tomar a bola dele O Vilela Domínio do Fábio Alemão que acabou de entrar Ele vem em diagonal Saiu a tabela Grande lance O Fábio bate pro gol Tem estrela ou não? Gol! 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 Uma repreensão ali em cima do marcador do pé Música 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 Grande fita do Fábio Alemão Pra cima do Marcinho Aí o Pabllo chegou lá Música Música O companheiro poderia estar numa situação melhor Música Garcês contra dois Alemão levou a melhor Tocou de lado no Marcinho Música 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 A tabelinha de cabeça pra arrancar no contra-ataque Música 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 Olha só que bola aberta pelo Rodrigo Pimpão Alemão O cruzamento na área e o desvio feito Música 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 Música